A paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aula, gente, uma aula maravilhosa, né, rápida e fácil. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui o lápis 6B, né, eu só trabalho com eles, é ótimo pra tá arriscando tecido, pra tá acendendo o seu gráfico. E na aula anterior, né, que tá aí no meu canal Pintando com Alegria, a gente pintou esse caju com essa folha aqui, né, que é aquela folha mais envelhecida do caju. E aí, o que foi que eu fiz? Peguei aqui por baixo do caju, fiz aqui, ó, essas meia-volta aqui, que são uvas, tá bom? Só saio riscando aqui, ó, meia-voltas, ó, tá vendo, ó, círculos, tá? Tem de ficar um pouco arredondada, certo? Pra ficar com a característica de uva, não pode ficar aquilo muito amassada, né, a gente tem de saber definir ela Pra que ela fique com a aparência de uvas, não é verdade? Ó, fiz aqui o caixo de uva, certo? E agora a gente vai pintar, ó, uma dica que eu dou, primeira coisa, você risca bem aí as uvas, tá? Marca elas bem, ó, tá vendo? E compartilha aí, tá, gente? Ajuda a compartilhar, curtir e comentar, ó E você pega aqui nessa parte da sombra, ó, de trás delas, ó, você pode já ir marcando aí Essas sombras, por quê? Porque aqui indica que um está por baixo da outra Então a sombra da uva, você vai colocar justamente aqui, ó, nessa parte Que fica por baixo, ó, das outras uvas, tá vendo? Então você pode aqui já ir marcando aí, ó Tá vendo? Marca, ó, marca, tô fazendo aqui a marcação das nossas uvas Que é a sombra dela, tá, gente? Ó Pra ficar bem mais fácil para você pintar Ó, marco aqui E marco aqui a parte que tá por baixo Tá vendo como já fica fácil da gente pintar elas? E aí você vai pegar o quê? Três cores Né, uma cor base, que é a cor que você vai preencher Uma sombra e uma luz aí para essas uvas Eu vou pintar ela aqui com pitaia Você pode pintar com pitaia Pode pintar ela até com amora mesmo Com magenta, com púrpura Porque tem uva de toda cor, tá bom? Ó, vou pegar o pitaia Para preencher Um abraço a todos aí de Portugal E me convidem para ir aí, tá, gente? Que eu tenho muita vontade de conhecer Portugal Ó, gente Pego aqui o pitaia E eu vou ensinar vocês de uma forma Daquela forma, né? Sempre descomplicando Vamos lá A gente vai preencher ela Ó, vamos aqui preencher Pitaia, tá, gente? Quem não assistiu a aula do caju É só ir no meu canal Pintando com alegria Ela tá lá postada Essa aula maravilhosa É só Olha lá Preenche aqui E você preenche bem Para ela ficar úmida, tá bom? Eu nem sei Que eu tô Como eu tô aqui em Brasília Eu não sei bem Aqui parece que é primavera Parece não É primavera aqui Gente, eu sou péssimo Para essas datas, tá? Para essas exações, Joana Olha lá Pessoal, tá vendo? Aí o que foi que eu fiz? Eu preenchi aí E agora eu tampo aqui Eu tampo aqui a minha tinta E vou aplicar a sombra Dessas uvas Pego um berinjela Uma cor mais escura Tá? Que o berinjela É bem mais escuro E vou preencher ali E vou preencher ali Onde eu marquei Aquelas sombras Ó Berinjela E a gente vai marcando Marcando Marca logo aqui Essa parte de trás Né? Saio também Dando aquela varridinha Gente, ó Tá vendo? Olha como é fácil, né? Você só vai separar Uma da outra, gente Tá? O pessoal tem muita dificuldade Cuidado também Para você não separar elas E elas ficarem quadradas Tá, gente? Né? Uva é bem arredondada Né? É meio oval Então a gente tem De obedecer, ó Passa logo aqui O seu contorno Seguindo aí Depois você vem aqui, ó E varre isso Para dentro, ó Tá vendo? Varre aí Para dentro das uvas Tá vendo? E vai separando aqui Uma da outra Justamente Com essa sombra, gente Ó Tá vendo? A sombra aqui É o que vai separando aí Uma da outra, ó Tá vendo? Vai ficando essa belezura Então não tem essa dificuldade Só você preencher, ó E vem aqui, ó Separando aqui Tá vendo? Ó Vem aqui, ó Tá vendo? Define bem aí a sombra Ó Vou passar aqui Passa aqui na parte de trás Tá vendo, ó Não tem erro Limpa o pincel E eu venho varrer Venho limpar, ó Você vem limpar aqui, ó Para dentro Tá vendo, ó Para dentro da uva Que tá por baixo Tá certo? Ó Você limpa para dentro Da que tá por baixo E elas vai ficando Todas separadas Tá vendo? Tá vendo, ó Então é uma coisa Muito simples, gente Tá vendo? Eu tenho esse costume Tá dizendo Tá vendo? Tá vendo? Olha aí Já tá Bem definida Elas aí Agora eu preciso de quê? Lembra que a gente Trabalha com aquele joguinho Não esquece de compartilhar Não esquece de compartilhar Fala aí se vocês estão gostando Gente Agora eu vou pegar, ó A minha base E vou misturar com um pouco de branco Tá, gente? Pego a base Vou pegar Deixa eu ver se a minha tampa Já não tem mais espaço Para misturar tinta, gente Mas eu vou Deixa eu pegar aqui um pedacinho Ó Vou misturar aqui nesse meio Pego ela Misturo com o branco Ó Uma quantidade Uma quantidade E duas de branco Tá bom? Uma quantidade Eu coloco duas quantidades De branco Ó Branco Eu pego Uma Eu pego Duas Toco o pincel na água E volto com ele Molhado, ó Volto com ele Molhado Porque a tinta Quando você mistura Ela fica Seca Tá bom? Ela dá uma ressecada Olha lá Pronto Aí misturou bem Limpei aqui o pincel no pano Ó, gente E agora a gente vai Dar Aplicar Aplicar aí a luz nela Pronto Já terminou aí as uvas Tá? Coisa bem simples A verde A mesma coisa Ó Ponta do pincel Você vem aqui pela primeira Ó Contornei Jogo para dentro Tá bom? O excesso Para um lado E para o outro Gente Pouquinha tinta Tá? Para não ficar Claro demais Ó Venho aqui Contorno Aí você joga Metade para um lado E metade Para o outro O uva é isso Não tem segredo Ó Venho aqui Metade para um lado Cuidado para não subir demais Tá, gente? Metade para o outro E aí você vê que elas vai É Vão ficando todas formadas Ó Aqui é só mais para definir, né? Definir mais um pouco elas Olha que esbelezura Elas vão ficando O pessoal me pediu aí, gente? Hoje eu estou devendo a vocês aí Das aulas De flores do campo, né? Mas o pessoal me pediu aí Para fazer Uva E eu estou atendendo aí O pedido dos seguidores Tá bom, gente? Então deixa o seu pedido Que eu estou atendendo Um por um Não consigo atender todos De uma vez, né? Mas aos poucos Eu vou atendendo aí O pedido de vocês Olha aí Tá vendo? Agora eu vou pegar Um ponto de luz Para colocar nela Pode ser até com Um branquinho, gente Tá? Pontinho de luz Ó E vem Da parte mais de cima Você vem com um pontinho Ó Olha aí Tá vendo, gente? Já fizemos aí Um caixo de uva Simples, né? Com três cores Gostaram da aula, gente? Que bom, gente Só para tirar Estar tirando as dúvidas De vocês aí Um pouquinho Sobre frutas Tá certo? Vou deixar aqui O espaço Para mais tarde Com a ajuda de Deus Lá para as 20 horas A gente fazer a verde Vamos fazer aqui Um caixo verde Tá bom? Para continuar Para aproveitar O espaço do pano Um abraço aí Solange Silvano Da Itália Tá? Sempre é bom Vocês deixarem aí De onde vocês são Gente Para mim Está falando o nome De vocês Está mandando um abraço Tá bom? Já mandei um aí Para o pessoal De Portugal Itália Tá certo? E se sintam-se Sintam-se todos aí Abraçado por mim Tá? E por Deus também Tá bom? Fiquem todos aí Com Deus Até a nossa próxima aula Eu acho que às 20 horas Eu irei entrar em live Aqui novamente Tá bom? Deus abençoe a todos